Oi amor, tudo bem com você? Pois é, primeiro, primeira data de dia dos namorados juntos, hein? Quem diria, no ano passado, eu ali reclamei, falei que não tinha namorada. Hoje, o que eu tenho? Eu tenho uma amiga, eu tenho uma conselheira, eu tenho uma companheira, eu tenho a minha namorada, eu tenho o amor da minha vida, certo? Do meu lado. Eu agradeço do coração, agradeço por Deus ter colocado você no meu caminho. E é isso, é o que eu sinto por você, muito amor, muito carinho, a gente ama cada vez mais. Meu tudão, é meu tudão, a coisa mais especial é chegar e chamar você de tudão, porque você compila tudo isso aí, junta tudo isso aí, e se transformar nessa pessoa maravilhosa que você é, ciberse, com o ícone. Aí você me manda uma mensagem bem no meio do vídeo que eu estou falando, mas tudo bem. Eu te amo, meu amor, meu tudão, minha vida, e você, os membros são os melhores presentes que eu posso ter, né? Em anos da minha vida, aprendi a amar você, amar o seu filho, né? Isso, se Deus quiser a gente vai ter o nosso futuro, beleza? Beijo, te amo. Ah, o momento mais esperado, o que que é? Abrir o presente, o presente que o tudão me deu. Vamos ver aqui, aqui lacradinho, eu sou meu ovo, né? Puxo aqui a fita, uh, joga a fita. Aí a gente vai tirar aqui, o que que será que ela me deu, cara? Macio pra caramba, velho. Será que é um travesseiro? Não, mas tem um negócio estranho aqui, com um calombo. Jogo plástico. Caraca, velho. É uma almofada. Com dois copos. Aqui, ó. Suporte aqui. Suporte aqui. Ah, mano, mano. Aí sim. Quem fala que nunca tem bebida aqui na taverna? Tem sim, ainda tem pipoquinha. Vamos fazer pipoca um dia? Olha, mano, e ainda, ó. Do Pac-Man, mano. Puta. Obrigado, amor. Adorei. Adorei demais, velho. Tô muito feliz. Por quê? Porque o primeiro videogame que eu tive na minha vida, foi um Atari. Os jogos que veio junto com o Atari, foi o Pac-Man, certo? E o Hiduro. Puxa vida. Hiduro é aquele jogo do carrinho, né? Que bate, fica... Hiduro é aquele que tem neblina, uns negócios doidos lá. Bem, muito louco, muito da hora mesmo. Aí, ó. Celular que tá pro. Venha beber na taverna, titio Sovica. Porque agora a pipoquinha e a bebida vai ter comoção. Tchau! 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 Tchau!